Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existem duas espécies de cágaro ameaçadas? A espécie de cágaro em perigo de extinção que vive nesta área protegida é o cágaro de carapaça estriada. O cágaro de carapaça estriada é um cágaro de água doce, com carapaça abalada e rígida, calda robusta e unhas fortes. Gostas de viver em zonas de águas paradas ou de corrente lenta, com vegetação aquática? E tu, já viste um cágaro de carapaça estriada? E tu, já viste um cágaro de carapaça? 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 Obrigado.